E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima, eu sou cruel, é porque todo mundo trabalha no risco, mas eu não me puxar por ela. Eu não quero fazer a dança agora, nessa velha minha tia, ela chega em rima, te acorda a prender. Não vai ver, nasci, tua, soma chegou com a rima pra parar, levada aí, só que eu não uso só dentro do farol. Para, meu mano, eu tenho balas de canhões, eu já vou rir várias vezes, nada menos vezes na sala de espada do farol. Eu uso pra troca do farol. Eu uso pra troca do meu lado, porque depois que você pede pra mim, você vai parar na barriga, no braço. E aí? 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 Em 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no BO Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês Canei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pobre Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final um maloqueiro que nem o Clauque Não tem rima Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano agora, mano, é uma todo free Benzemar, Vini Júnior, Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser madri, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só bala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros, cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro, uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Você joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você bem slow Só com o Kud vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Kud truta é lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Me abancha de line, receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha post line, receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante Tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Ei Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei Para com isso Você sabe que eu passo improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma Você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah Essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Caramba Yeah Yeah Nossa Yeah Yeah Bem muda a camisa com o olho tampado na minha titana e o monte de mil O que? Caramba Mil Caralho Mata-se cara no drill Bem muda a camisa com o olho tampado na minha titana e o monte de mil Mata-se cara no drill O que? Mata-se cara no drill Yeah Eu mato esse branco no drill É Eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja eu te bato em qualquer lugar do Brasil É Ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano eu faço improvisado Você tá muito acelerado você pisou num canto e nada Sabe muito bem mano que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no seu estado e tu tomou surra Ah Eu tomei sua para o seu drill Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro x1 o Dudu Cante você perdeu Ah Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu to acelerado eu não tiro pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu agora mano pode pá Então presta atenção porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano pode pá truta que eu atinge agora Pra mim tudo você fala demais até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Cê queria ouvir uma batalha de nível De um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei a batalha é contra mim Mano você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho Eu to na tua frente Cantinho é competente Mas o Berto Boutro tá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado o Cante tá muito fraco Por favor Quer batalha comigo? Ah vai tomar no seu cu Eu entrivo vocês três de vez Não importa se for no U.S. em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu to vendo tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Volta Vão Série CMI 2 1 2 3 E 2 4 5 5 6 7 6 6 7 7 9 10 10 12 Música 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 De coração mesmo pelo apoio rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Música